Fala, galera! Chorão Maroto! Vinícius Chocolate! Hoje estamos mais uma vez aqui no canal do Professor Daniel Martins. Vamos passar mais uma música para vocês. Hoje a gente vai passar um pagodinho 90 retrô. Vamos de catinga ler Recado à minha amada. Vamos embora? Vai dizer que se ela for eu vou sentir saudade Dos velhos tempos da felicidade E não brilhava o pensamento no ar. Lua vai dizer que a minha paz entende da vontade E da bondade linda dessa moça Em perdoar meus sentimentos no ar. Ora vai dizer que ela sem mim não tem felicidade Que moça igual a moa pela cidade Mande um recado à minha amada lua Lua vai, lua vai Iluminar os pensamentos dela Falar pra ela que sem ela não vivo Viver sem ela é meu pior castigo Vai dizer que se ela for eu vou sentir saudade Dos velhos tempos que a felicidade Reinava em nossos pensamentos no ar. E aí? Gostou do vídeo? Deixa aqui no canal o seu comentário Curte e ativa o sininho. É isso. E até a próxima! E aí? Obrigado.